Salmo 65 Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira! Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Todos vós que a Deus temeis, vim de escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri